Música Retornando com mais Encontro com Esporte, hoje na presença de PC e Farelinho, dirigentes do Clube Esportivo 7 de Setembro, um grande clube social aqui de Lajardo que desponta em todo o cenário regional e estadual. Bom, nós estávamos falando, quando terminava o primeiro bloco, sobre o Pado, desse campeonato interno, do ranking, que foi uma coisa muito boa lá para o clube e também falávamos sobre a Bruna dos Santos, que conquistou a simpatia também de todos os adeptos pela sua performance dentro de quadra, chegando a ser convocada para defender a seleção brasileira. E outros projetos que ganham destaque também a nível regional e estadual é com relação ao torneio de campeonatos de Bolão e Bocha. Movimenta muito o associado também, né PC? É, é bem movimentado, principalmente o Bolão, porque são campeonatos regionais, inclusive campeonatos estaduais, masculino, feminino, e o pessoal está bem, o clube é bem movimentado em cima desse Bolão. São pessoas que vêm para jogar e vêm para disputar esses torneios, né? E outro assunto que ganha destaque em determinada época do ano lá, é o torneio de canastra, o troféu Lajardo de Canastra, realizado pelo clube 7 de Setembro, que neste ano teve o Blau lá, o grande campeão, levando a taça de campeão. É, esse torneio já existe há muitos anos, né? É uma parceria com a Prefeitura Municipal de Lajardo, né? Mas ele é organizado, então, sempre pelo ecônomo do clube 7, né? Na questão agora o Cláudio e o Daniele. É um campeonato que tem a participação de bastante duplas e ele ocorre sempre nas segundas-feiras. Bom, nós temos que dar, assim, um destaque especial com relação a essa atitude do clube esportivo 7 de Setembro, em conjunto com o clube Tiricaça, em realizar a primeira Copa em Integração CTC 7 de menino de futebol, na categoria Master e Veterano. Um sucesso à competição, Farelinho. É, para a nossa grande surpresa, foi muito bem aceita pelos dois clubes, né? Acho que as duas entidades estão de parabéns pelo esforço que tiveram, pela organização, né? Por ter convocado as equipes dos seus clubes a participarem. Nós tivemos 10 equipes na categoria de Veterano e 7 equipes na categoria de Master. Uma coisa que estava muito difícil de conseguir nos últimos anos. Nós fazíamos os campeonatos internos e as pessoas acabavam jogando sempre contra as mesmas equipes, né? Então, essa reformulação, essa Copa em Integração, ela foi muito boa, né? A gente não fez uma avaliação ainda completa entre os dois clubes, né? Mas a gente sabe já da gratificação que se teve por essa competição, né? Tu foste um que acompanhou todas as rodadas, né? Sabe que movimentou muito bem os clubes. E o mais importante, nós terminamos ela sem nenhum problema e com uma integração muito boa e sadia entre os dois clubes. Eu parabenizo aqui as duas entidades que foi, assim, um grande campeonato, envolvendo, inclusive, os familiares que puderam se integrar tanto num clube quanto no outro. Isso é muito importante também, né? Muito importante porque não são só jogadores associados. No fim, a gente via nos dois clubes associados, jogadores trazer esposas, trazer famílias, crianças para brincar, né? É muito importante salientar o que o Farelinho falou. Isso foi uma ideia que surgiu lá em 2010, né? Que aí naquele ano não conseguimos dar andamento, né? E agora em 2011 foi dado andamento nessa ideia. Não sabíamos se iria dar certo ou não, né? Juntando ambas as diretorias foi-se colocado isso no papel. E estou aqui dizendo também, foi muito importante, foi muito bom. Quero dar os parabéns a todos, né? Realmente foi um torneio que deu certo. Os dois clubes estão de parabéns, viram que deu certo. E em 2012 vai ter de novo, certamente, com bem mais equipes. Que tem equipes que acabaram ficando de fora e que estavam arrependidas por não ter participado. E com certeza em 2012 virão se juntar a essas outras e termos um torneio de integração ainda maior que tivemos em 2011. Bom, realmente um sucesso. E sucesso também é o trabalho que vem sendo realizado junto ao Clube Esportivo Lajadense. O nosso querido Alves Azul. O Lajadense vem se preparando, né? Na pré-temporada, visando o gauchão agora de 2012. Onde enfrenta o Grêmio na primeira partida lá no Estádio Olímpico. Pra isso tem, o pessoal lá da comissão técnica tem agendado alguns amistosos. Nós tivemos um jogo treino diante do selecionado de Teutônia. Onde vencemos por 4 a 0 e mais dois jogos diante do Santa Cruz. Um vencido por 2 a 1 e o segundo jogo também lá no Estádio dos Plátanos vencemos por 3 a 1. Agora o próximo compromisso será diante do Zequinha em Porto Alegre amanhã às 17 horas. E hoje chegou aqui, em Lajeado, o zagueiro Moacri. Vindo lá da equipe do Brasilense, lá do Distrito Federal. Que se integra ao grupo. Conversamos hoje pela manhã com o zagueiro Moacri. Que foi apresentado lá no Estádio Novo. E já está integrado lá junto com o grupo de jogadores. Confira o que o Moacri falou pra reportagem. A gente sabe que o campeonato gaúcho é um campeonato bem disputado. Bem visto também nacionalmente. E eu tive a oportunidade de jogar contra as equipes do Sul aqui. A gente sabe que é um futebol forte, de raça. E eu tenho certeza que eu vou me adaptar o mais rápido possível. Um acre vem de qual futebol? Eu ultimamente estava há 3 anos na equipe do Brasilense. Lá de Brasília. Passei minhas últimas 3 temporadas lá na equipe do Brasilense. E agora eu tive a oportunidade de poder sair e vir pra disputar um campeonato diferente. O torcedor está ansioso pra vir aqui, torcer no novo estádio. E o que o torcedor pode esperar do zagueiro Moacri dentro de campo? Olha, com certeza vai ver um jogador que se dedica bastante, tanto nos treinamentos e principalmente nos jogos. Sou um jogador que não sou de cobrar muito, mas sou de orientar os companheiros dentro de campo. E eu tenho certeza que o torcedor vai ver esse ano que está pra vir. Uma boa passagem não só do Moacri, mas eu acredito que de todos os jogadores que tem aqui, que a gente teve boas informações do plantel que se está formando hoje na equipe do Lajadense. E eu tenho certeza que com a ajuda dos torcedores aqui, nós vamos todos fazer um bom campeonato agora. Pois é, né, Farelinho IPC? Um projeto grandioso, um estádio muito bonito. As imagens agora há pouco mostraram isso. E o Lajadense segue no rumo pra se tornar um dos quatro maiores clubes do estado. A comunidade Lajadense está de parabéns pelo trabalho realizado não só pelo Nilson Jovanella, mas também pelo Everton, Mário, Ilvo e demais integrantes da diretoria do Clube Esportivo Lajadense. E o importante é o seguinte, que o Lajadense hoje resgatou a credibilidade com a comunidade. E o Lajadense só tende a crescer agora com a Arena Nova. Eu tenho certeza que o Lajadense vai estar brigando com os grandes no gauchão. E com certeza a comunidade estará presente na Nova Arena. PC, importante, né PC? Tu que fica à beira do gramado e muitos jogos lá com a tua equipe de futebol, lá no mini-futebol. É importante também o acertar é na comissão técnica. Um treinador e um preparador físico pra dar condições aos atletas desempenharem um bom futebol. É, exatamente. O importante é você ter uma pessoa lá de fora, um comandante, né? Que é o seu Benhur, ele tá conseguindo fazer a equipe dele jogar da maneira que é solicitada, né? Com o respaldo do Everton e do Nilson, principalmente os dois que conseguiram trazer o nosso Lajadense de volta, né? Reformular todo o Lajadense, estádio novo, Arena Nova, né? E tenha certeza que esse ano a gente vai pra cima e vai faltar lugar no estádio que vamos encher a nova Arena. Bom, saindo do Lajadense, vamos retornar então ao mini-futebol do Clube Esportivo 7 de Setembro, que tem novidades, torneio de verão no gramado sintético, Valerina. Exatamente, a gente sempre faz um torneio na areia, né? Mas a pedido dos próprios associados, agora com um gramado sintético novo, o pessoal quer jogar no gramado sintético. Então, aquelas pessoas que não vão pra praia ou que vão pra praia só no final de semana, elas podem participar sim do campeonato interno de verão. As inscrições vão até o dia 10 de janeiro, os jogos serão sempre nas segundas e quartas-feiras à noite, iniciando no dia 16 de janeiro. É, isso provavelmente vai movimentar cerca de 10 ou mais equipes. Então, uma boa oportunidade do associado se integrar ainda mais lá junto à sua sociedade e praticar um esporte que sempre é saudável em qualquer época do ano. Também lá em Forquetinha, no futebol 7, lá no tradicional campeonato, torneio que acontece todos os anos lá em Forquetinha, as inscrições se encerram amanhã. Os interessados lá em participar ainda, podem entrar em contato pelo 36132414 ou 36132415 com o grupo de jovens de Forquetinha, que é o organizador da competição, ou ainda pelo e-mail grupojovendeforquetinha.gmail.com E, parabenizar o Marco Farias, nosso amigo, que ficou piloto de motocross, que ficou campeão da VX e vice no Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Ambos os campeonatos ficou vice-campeão e sagrou-se campeão, então, pelo Campeonato Centro-Serra na categoria da VX. Parabéns ao Marco, o Marco que é um atleta do mini-futebol também, né, Farelinho? Exatamente, participa da equipe do Renegatos. Exatamente. Bom, outra coisa que a gente teria que salientar, que é um destaque, é, eu tô achando, assim, a dupla Grenal meio inerte, assim, nas contratações, enquanto outros clubes estão colocando vários jogadores em seus plantéis, parece que a dupla Grenal estacionou o Grêmio, né, com o Moreno e mais o Kleber, e o Inter, pelo que eu sei até agora, só o da Goberta que fechou mesmo com o Internacional. Preocupa já pelas próximas competições, Farelinho? Eu acho que o Grêmio vem montando uma estrutura diferente dos outros anos, né, é a primeira vez, nos últimos tempos, que o Grêmio consegue contratar alguém antes do ano novo. Então, pra nós gremistas, eu acredito que a contratação agora é do Léo Gago, que fechou também, né, o grupo está sendo bem formado. E tu, pessoal, o que que tu tá achando? Olha, eu acho que realmente, que nem você falou, tá um pouco devagar aí as contratações, mas, pelo visto aí, a equipe do Inter tá com uma equipe formada já, são vários jogadores experientes, bons, né, então não há muito o que acrescentar, né, se manter o que tem, né. E o Grêmio tá mostrando que vem pra 2012 pra tentar almejar alguma coisa, algum título, já fez algumas contratações e tá trazendo mais alguém. Queremos que tudo dê certo pras duas equipes nesse 2012. Bom, nosso tempo se esgotou, temos que encerrar o programa, mas, antes disso, agradecer, Farelinha, a tua presença e do PC aqui, que vieram, assim, fazer uma explanação do Clube Esportivo 7 de setembro, e desejar, né, a vocês, assim, que os próximos campeonatos tenham o mesmo êxito e sucesso dos até, então, realizados até agora. Muito obrigado, novamente, Gasparotto, pela oportunidade, a gente poder explanar, e desejar a todos, pra você, Farelinha, a todos que estão nos assistindo, um feliz ano novo. Isso mesmo. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Bom, o Enquanto com o Esporte encerra por aqui, amanhã estaremos de volta. A IG Piscinas deseja um Feliz Natal, e um 2012 de sonhos realizados. Ótica Esmeralda, há 40 anos em lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco, óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de lajeado, na Júlio de Castilho, 701. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro americano em lajeado. Fone 3748 9760. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela.